Aqui tu quiser contar essa história da ponte? Oh cara, quero pisar aqui, aqui em São Gabriel de novo, contando para te ver o que aconteceu aqui, dessas, só que são tubos, né? Sim, que dá para ser reaproveitado, né? Olha aqui, tubos, tu pode ver que aqui ia ser a nova estrada, não ia fazer estrada, entrada lá, porque a entrada de São Gabriel não era aqui pela rodoviária, a entrada sempre, depois foram feitas a entrada lá no Vacacaí, lá tinha, talvez naquela época tinha entrada lá, e só aqui, que isso aqui vinha em direção de Bagé, essa parte aqui, Bagé é fronteira, então aqui faria outra entrada, que vinha de Porto Alegre, no caso. Dá uma corridinha para o Buri. Então aqui que é a entrada, a cidade, que é a entrada, tu pode ver que para lá para cima tem também essas... E aqui nós vamos, aqui nós vamos para outra trilha. O que que você faz aqui mesmo? Aqui fazem trilha de moto e de bicicleta, são trilhas da sangra da brilha. O Carpes, venha comigo, Carpes. Eu acho que eu vou, pode passar a Carpes. Mostra massa filme para nós aí. Nós somos caras, né? Que paredão, hein? E para lá que vai, vai para lá que vai, vai para lá que vai. E aí para lá um pouco. O Carpes, venha comigo, Carpes. O Carpes, é tão grande isso aqui, é tão grande isso aqui, que tu pode, num dia de chuvarada, que tiver chuva, uma chuva muito grande, tu só coloca esse guarda-chuva aqui e você protege. Isso aqui é um verdadeiro, olha para te ver. É um abrigo. O tamanho dessas... É, só na selva para encontrar mesmo, desse tamanho. Passa aqui que eu vou tirar uma... vou te deixar para entrar um pouquinho ali dentro. Vou dar a câmera aqui, aqui, aqui. Ele vai entrar um pouquinho ali dentro. Olha aí. Já tinha visto isso aí? Não. Olha aí. Pega uma dessa aí para te ver uma coisa, uma dessa. Olha essa aqui. Aí, olha aí. Olha o tamanho disso aí. Dá para todo o teu corpo, né? Linda, né? É, mas é coisa impressionante isso aqui. Que coisa impressionante. Só um pouquinho que eu vou... Olha para te ver. Aqui. O que tu achou? Um espetáculo. Espetáculo. E aí acompanha eu. Tu viu que eu vi as pegadas aí da onça? Eu acredito que aonde não foi explorado pelo homem, né? Acredito que a natureza cada vez... Mas tu viu que... Tu viu, Carpes? É o nosso pesquisador aqui, o Carpes. Carpes, tu tem uma ideia, Carpes? Do que tem aqui de gigante, tu viu? Quantas espécies podem abrigar, né? Sim, olha o tamanho. Para te ter uma ideia, olha o tamanho que é. Uma pequena área, né? É. Uma área de quantos quilômetros, vamos dizer? Mais de 10 quilômetros de área onde a natureza está tentando sobreviver. Mas olha o tamanho. Do município que só agride. Só agride. Ok. Então, graças a Deus que nós temos agora uma... Empresa em São Gabriel, que vai fazer a estação de tratamento e vai libertar essa natureza de todo esse esgoto, de todo esse lixo que passa por aqui. E quem sabe no futuro os nossos netos poderão usufruir da beleza dessa natureza. Então, muito bem, o Carpes é entendido. Ele vai muito na natureza, ele cuida. Olha para vocês terem uma ideia, essa folha aqui. Carpes, fica perto dessa aqui, faz favor para mim. Olha aqui, de preferência até atrás dela para te pegar. É lindo, é uma coisa impressionante. Que coisa mais linda, né? E aqui você vai. Então, olha, o que é interessante, é muito... Carpes, dá uma olhadinha para te ver uma folha. São gigantes essas folhas aqui, ó. Folhas, né, de... É, você chama, né, isso. Mas olha bem para te ter uma ideia. Dá para vir um temporal e tu ficar de baixo. Se abrigar embaixo. Olha aí, olha aí que coisa mais. Tia, eu vou te contar para o Tia. Eu acho que ela daqui para lá dá mais de um metro. Ok? Eu assisti um filme, A Lagoa Azul. E tinha isso aqui. E eu, estando aqui, parece que... A Lagoa Azul foi o que aconteceu? Um acidente de navio que jogou dois jovens. Só dois sobreviventes, que era um casal. Foi, eu vi esse filme. E eles sobreviveram por longos anos. Sim. Constituição. E aí, eu vi esse filme.